Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta meia hora do Bom Ambiente, é mais uma meia hora promovida pela Associação Zero, é um espaço em que queremos dar sempre as boas vindas a um convidado e ao público também, para refletir, para propor algumas ideias, alguns problemas relacionados com a atualidade e o tema de hoje vai ser, por um lado, bastante abrangente, alterações climáticas, vamos tentar ver como é que o nosso convidado vai nos apresentar este tema tão complexo. Gil, obrigado por ter aceito o nosso convite, vou-te deixar o espaço para fazer a tua apresentação, o tema de hoje é a mitigação e adaptação dos municípios portugueses às alterações climáticas. Vamos lá ver. Força Gil. Olá Ismael, antes de tudo é um grande abraço e muito grato pelo convite, abraço à Zero e vou fazer agora aqui um que, eu vou falar maioritariamente da adaptação às alterações climáticas, também muito baseado num projeto do qual também muitos membros da Zero participaram e depois muito disponível para perguntas e debatermos quer a adaptação às alterações climáticas nos municípios, quer a sua componente também de mitigação, caso também queiram integrar esse tema e eu vejo sempre com bons olhos. Pronto, eu já gostava de trazer esta questão do que é que é a adaptação, ou seja, no mundo inteiro e obviamente inclusive em Portugal estão a decorrer desde depois da época industrial, alterações climáticas que advenem maioritariamente de aumento de gases de efeito de estufa na atmosfera e que leva aquilo a temperatura global da terra tendo a aquecer devido a esse efeito de estufa e isso começa a ter consequências nos vários ciclos naturais dos quais nós dependemos direto e indiretamente. Pronto, e uma das coisas que se tem estudado muito é cenários futuros até 2100 e depois, do que é que os modelos consideram que poderá acontecer. E pronto, e como nós podemos ver neste primeiro gráfico os impactos potenciais agregados, ou seja, desde questões de temperatura, chuvas e outros, como já vamos ver dentro em breve. A zona sul da Europa e especialmente nesta zona da Península Ibérica é fortemente afetada com os impactos que são, digamos, modelados e sinalizados para o futuro. Relativamente à capacidade adaptativa, ou seja, é a capacidade que nós temos como humanos ou como entidades de responder a estes impactos, ou seja, quer usufruindo das, digamos, das alterações positivas, quer das negativas, e nós sabemos que aqui no sul da Europa, como podemos ver, é maioritariamente impactos negativos. Portanto, estamos a falar de uma capacidade que nós temos de reduzir a exposição ao impacto ou a sensibilidade que temos ao mesmo. E como nós podemos ver aqui neste gráfico verde, o sul da Europa, em 2011, estava muito mal capacitado para se adaptar às alterações climáticas. E, portanto, nós, quando temos, digamos, esta subtração entre os impactos e a capacidade adaptativa, vai-nos dar as vulnerabilidades e, portanto, os países com maior impacto e com menor capacidade adaptativa são os países mais vulneráveis às alterações climáticas. E daí, o que aconteceu foi, houve uma possibilidade de financiar, através dos EA Grants e de fundos do Fundo Português de Carbono, de financiar um projeto no qual participaram várias entidades ao nível nacional, desde a academia, ONGs, empresas e vários municípios, cujo objetivo era melhorar, era capacitar os municípios através da elaboração de estratégias que depois pudessem verter para os instrumentos de planeamento territorial. Um dos objetivos específicos deste projeto foram elaborar 26 estratégias ao capacitar os técnicos, dois em cada município, para elaborar as estratégias municipais de adaptação, promover uma comunicação muito ampla deste tema no país, porque até lá falava-se maioritariamente de adaptação, e promover uma rede de municípios em adaptação em Portugal, que continuasse além do projeto. Foram feitos vários guias, manuais, planos de ação, e depois também o objetivo era verter estas estratégias para o planeamento municipal em cada um dos municípios. O projeto decorreu entre outubro de 2014 e dezembro de 2016. E pronto, uma das coisas que fizemos foi uma catalogação das vulnerabilidades de cada um destes municípios que integrou o projeto, foram cerca de, foram 26 municípios, e tentámos perceber quais é que eram as vulnerabilidades climáticas que nos últimos 10 a 15 anos eles tinham sentido. E podemos ver aqui que a precipitação excessiva, as cheias, a temperatura elevada e as ondas de calor, faziam mais de 50% das vulnerabilidades climáticas que encontraram, e depois seguido, de ventos fortes, geadas e outros, ao nível de cada um dos municípios. Obviamente depois do verão de 2017, a questão dos focos também subiu bastante dentro desta tabela das vulnerabilidades climáticas. No final do projeto, foi cumprido todo o grande objetivo do projeto, e portanto o futuro do projeto teve um sucesso e acho que ainda hoje continua a impactar através do material que produziu e da dinâmica que criou em todo o território nacional, porque isto depois também levou a que a rede de municípios está hoje bastante saudável, com muitos mais membros, já, creio que já passaram uns 40 membros ao nível nacional, portanto muitos mais municípios também já elaboraram estratégias, passe também aos fundos, quer vinhos do POCU, do Programa Operacional de Centralidade e Eficiência do Usos de Recursos, quer também do continuado financiamento dos EA Grants, que continua, juntamente com o Governo, a financiar esta componente das alterações climáticas e da economia de baixo carbono. E só para dar aqui uma ideia do que é que surgiu nos planos, nas estratégias municipais, sobre opções de adaptação nos diferentes setores, e já agora só para mostrar aqui no exemplo da agricultura, floresta e pescas, vamos ver sempre uma tabela aqui nos vários setores, em que temos as opções verdes, que são as opções baseadas nos ecossistemas, as cinzentas são geralmente estruturais, estamos a falar de construção, de barragens, de pontões, etc, e as não estruturais são geralmente políticas, financiamento, comunicação, e portanto aqui podem ver sempre o número total das opções que todos os 26 municípios consideraram, obviamente todas elas diferentes, e depois divididas por cada uma destas categorias. Só para dar alguns exemplos, no âmbito da agricultura, floresta e pescas, a maior utilização de espécies autóctones e novas espécies mais adaptadas ao clima e mudança, ou seja, aquilo que é expectado, digamos, daqui a 30, a 50 anos, o aumento também das hortas urbanas, várias razões, assim como aumentar a retenção e o armazenamento de água de uma forma temporária na paisagem. Por exemplo, relativamente à biodiversidade, falou-se bastante também da criação dos corredores verdes, o restauro fluvial para ser também mais natural, em vez de muitas vezes balizado por estruturas cinzentas, e a realização também de galerias repícolas, seja tudo isto para promover a biodiversidade em cada um dos municípios. A energia e indústria, várias foram as opções, os telhados verdes e jardins verticais foram bastante mencionados, o aumentado e evapotranspiração e a criação de sombras em vários locais, também para responder à questão das ondas de calor, e a eficiência energética dos edifícios, e como nós podemos ver desde 2016, vários foram os financiamentos que promoveram várias também, várias destas opções. Relativamente ao ordenamento do território e das cidades, o recuo planeado da linha de costa, isto é sempre uma daquelas medidas que é sempre vista a acontecer a alguns no futuro, mas ninguém quer promover já, no entanto, vários municípios na costa portuguesa começaram a referir que vai ser quase impossível manter todos os territórios ainda habitáveis na zona costeira, portanto isto tem que ser começado com várias décadas de antecedência, porque implica não só questões legais como também culturais e lidar com as comunidades locais. Promover ciclovias e corredores verdes, redimensionar a rede de drenagem pluvial, obviamente tendo em atenção também que o nível médio do mar vai subir, portanto não tem só a ver com a dimensão, mas também como toda a rede funciona com o nível médio das águas do mar mais elevado. A questão de recursos hídricos, a criação de bacias de retenção, tem sido também muito referido o mais amontante possível para evitar todo este escoar, digamos para as baixas, não é? A reutilização de águas azetares para fins menos nobres, adequar a vegetação das áreas verdes urbanas a um clima mais cheque também, para evitar regas intensivas. Portanto, a saúde humana, planos de contingência para as mudas de calor, monitorização de vetores de transmissão de doenças, como nós sabemos, alguns destes vetores estão a subir de África para o sul da Europa, e a monitorização também da qualidade do ar, devido até às várias formas de adaptação podem levar a maior consumo de energia e a maior também poluição do ar nas zonas urbanas. Relativamente à segurança de pessoas e bens, a consolidação de vertentes, ordenamento de gestão florestal, elaborar cartografia de risco de inulações ou galgamentos de costeiros também foram referidos. Portanto, estes são apenas alguns deles, a questão também costeira, alimentação artificial de areia, geralmente na zona norte, e depois toda a areia tende a migrar para o sul na costa portuguesa. Novamente, o planear o recuo progressivo da linha de costa e relocalização e a recuperação dos sistemas naturais, como os do NARES. E pronto, foi assim uma breve apresentação deste tema. Eu vou agora parar a minha partilha, estando disponível para podermos debater este tema. Obrigado, Gil. É um tema muito interessante e mostraste, acho eu, muito bem que não se trata, falar de mudanças climáticas não é simplesmente olhar para o mar e dizer o nível do mar vai aumentar um centímetro, dez centímetros, um metro, ou a temperatura vai subir, vai descer. Há muitos mais aspectos que é preciso ter em conta e está um bocadinho fora do que é, se calhar, as pessoas podem não entender isto numa primeira fase. Porque falaste de hortas urbanas, falaste de ciclovias, falaste de um areal. São ecossistemas completamente diferentes, urbanos, rurais, há aqui uma variedade. Achei interessante uma coisa, porque numa slide, acho que foi a última, com as fotos da praia temos renaturalização de espaços, portanto espaços verdes, rebrinhos, mas há um componente artificial de, por exemplo, pôr areia nos sítios em que é preciso manter uma zona do NAR para manter, enfim, a linha da costa. Então, a nível local também é preciso colocar algumas iniciativas, colocar algumas questões, promover iniciativas que nem sempre são verdes, também são cinzentas, são de engenharia civil e podem ser precisas. E aí está um bocadinho o papel dos municípios para eles verem e atuarem diretamente no âmbito local, mas como é que os municípios podem, além destas 26, porque são só 26 e são bons exemplos, mas há muitos mais, não é? Qual é o papel dos municípios para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, objetivos, digamos, maiores, desde um âmbito tão, tão, afastado, tão pequeno como é o município? Obrigado. Juntaste aí várias questões e eu vou tentar responder não separadamente, mas em contínuo. Ou seja, eu acho que responder às alterações climáticas é importante que seja feito de uma forma que responde aos outros 16 objetivos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu considero que as respostas não devem ser fragmentadas e focadas, porque nós, durante todas as últimas décadas, temos concretizado várias soluções que tendem a resolver um problema e criam nove outras, sim, umas soluções que resolvem um problema, mas criam nove outros problemas em outras áreas, outros setores e outros territórios. E, portanto, é importante começar a pensar isto de uma forma integrada e, portanto, e aí eu diria que começámos a pensar em bioregiões ou, neste caso, também em bacias hidrográficas, em que os municípios, os territórios dessa bacia, dessas bioregiões, têm planos integrados, porque aqui, por exemplo, como mencionaste na zona costeira, o que o município faz a montante tem impacto desajustante e por aí se segue. E aqui, quer na zona costeira, quer na gestão hídrica, mesmo na questão económica, portanto, é importante que se olhe para o território de uma forma integrada, holística, e não tentando apenas resolver uma questão. Os municípios, eu considero que são o nível que é fundamental, porque é o nível mais próximo possível das populações, ou seja, o município e junta de freguesia, que ainda tem uma estrutura que consegue comunicar com todos os níveis de governança acima, quer ao nível regional, das CCDFs, quer ao nível nacional, e, portanto, e também há um nível em que está próximo o suficiente de perceber os contextos locais, a cultura, qual a estratégia, o que é que deve ser mantido, e porque isto tudo implica mudanças de comportamento, implica investimento a curto, médio e longo prazo, implica novas formas de viver, nos relacionarmos, tudo isto é importante que seja feito com as pessoas, em que as pessoas estejam envolvidas neste desenho, ou seja, deve ser feito de uma forma participativa, caso contrário, nós sabemos que quando algo é imposto, tem que vir com muita energia, ou de financiamento, ou de fiscalização, coisa que nós sabemos que depois em Portugal, ou o financiamento termina e voltamos atrás, ou não há fiscalização e, portanto, mesmo havendo uma lei, mantém-se um comportamento que é desadequado, porque eu creio que não porque muitas vezes o objetivo ou a opção é errada, mas porque foi colocada na prática de uma forma errada, ou seja, não houve uma governança integrada. Algumas coisas, obviamente, têm que vir de uma forma top-down, mas têm que ser considerados também as consequências e minimizar as consequências negativas que uma decisão vinda de topo tem. Não sei se respondi às várias questões da tua pergunta, que eram várias, mas posso também ir mais focado. Obrigado, Gil. Respondeste também aqui a duas questões que foram colocadas nos comentários. Por um lado, o Hugo nos relembra aqui dos PDMs. Portanto, se nós falamos de uma estratégia top-down, temos os PDMs que cada município tem que criar e adaptar. Se calhar o movimento associativo, uma comunidade local pode fazer um tipo de iniciativa, pode criar um tipo de iniciativa bottom-up completamente diferente, não estar ligada só à parte legislativa. e aí pode, digamos, tentar ajudar com as falhas, pode haver problemas de orçamento, pode haver problemas de coordenação. E queria depois mencionar aqui o comentário do Pedro, que nos diz, mas existe a monitorização do cumprimento dessas estratégias. O problema é que pode haver PDM, ou pode não haver um PDM que fale disto. Depois pode haver estratégias que são faladas numa conferência de imprensa, e depois lá ficam, depois... Claro. Então, é assim, grato pela pergunta. Então, o projeto terminou em cada município saber como transpor a estratégia para os instrumentos de planeamento municipal. O PDM é um deles. Nunes foi mais célebre, porque os próprios PDMs estavam em revisão, e nós sabemos que acontece às vezes 10 em 10 anos, ou assim, às vezes até demora mais. Há vários interesses em jogo. Outros tinham acabado de ser revistos há pouco tempo, e, portanto, poderá ser mais difícil, embora vários técnicos esqueceram que era possível integrar algumas componentes, mesmo depois do PDM estar fechado, nos processos, nas formas, na avaliação daquilo que era feito. Portanto, aquilo que foi importante foi neste projeto, o objetivo não foi tanto fazer as estratégias, mas sentir, e posso dizer que foi uma sensação muito agradável de sucesso do projeto, sentir no final que os técnicos municipais que estiveram envolvidos sentiam o projeto como seu. Ou seja, o Climatato Local passou a ser, e depois seguiu para a rede, dos técnicos que estiveram envolvidos, e, portanto, chamaram a si, trouxeram o seu saber, integraram o saber que veio também de fora, adaptaram e contextualizaram-no, e criaram, e muitos municípios criaram departamentos específicos de alterações climáticas, de ação climática, em que, independentemente do contexto legal, esta força, este movimento de temos que nos adaptar, assim como mitigar, ficou muito forte na cultura do município. E, para mim, isto é muito importante, porque, se a cultura é alterada, o que quer que é criado, o que quer que é revisto, o que quer que é utilizado, tem esta cultura, e esses técnicos municipais têm um papel muito ativo na forma como isto acontece. e posso dizer que, em casos em que se torne difícil, devido à competição entre setores, mesmo dentro do município, diria que, depois deste projeto, vai ser mais complicado ao município realizar alguma ação que não seja com foco na mitigação e ou adaptação climática, e que, neste caso, crie mais gases de efeito estufa. Não estou a dizer que é impossível, mas que vai ser muito mais complicado face à capacitação que foi dada, quer de conhecimento, quer do ponto de vista de instrumentos que podem-se utilizar ao nível local. Gil, eu queria voltar um bocadinho para trás. Mencionámos várias vezes a palavra mitigação, e temos aqui duas pessoas que já falaram disto nos comentários, e acho que é importante esclarecer o que é que é mitigação e o que é adaptação. Porquê é que nós nos focamos neste momento na adaptação e são estratégias diferentes ou não são? É isso, ou seja, nós até há pouco tempo, a grande questão era, e para mim deve continuar a ser a grande bandeira de mitigar as alterações climáticas, e mitigar as alterações climáticas é nós reduzirmos a quantidade de gases de efeito estufa que está na atmosfera, e podemos fazê-lo de duas formas que são paralelas. Uma é emitir menos gases de efeito estufa para a atmosfera, como o dióxido de carbono, metano, entre outros, assim como aumentar a captura destes gases da atmosfera para o sistema terrestre e marinho. E desta forma podemos fazer de formas muito naturais, como reflorestar e manter a matéria orgânica no solo, em vez de muitas vezes queimar, como agora se vê, por exemplo, muitas podas aconteceram recentemente, e nós agora, eu hoje vim da Golgan ontem e hoje estive também perto do Cartacho, e só se vê em nuvens de fumo de toda a gente a queimar as podas. E a verdade é que esta matéria orgânica deve ser mantida no solo, onde depois pode ficar durante muito tempo, se for bem gerida, ainda por cima porque temos solos pobres, e nós precisamos de solo, com matéria orgânica para absorver água e tudo mais. Portanto, a mitigação é esta questão, é reduzir os gases e efeitos de estufa na atmosfera. A adaptação é assumir que nós não conseguimos fazer isso até ao ponto pré-industrial e que já há consequências, e portanto há alguns impactos e temos que nos adaptar. Tal como eu disse há bocadinho, dos 17 Objetivos Aumento Estentável, eu não considero que nós devamos agir ou em mitigação ou em adaptação, ou seja, a resposta tem que ser conjunta, tem que, uma adaptação tem que ser feita de uma forma que não imita mais gases e efeitos de estufa e, se possível, possa retirar gases e efeitos de estufa, assim como processos de mitigação devem ser feitos, por exemplo, se formos fazer uma reflorestação, que já sejam feitas também com espécies que se consigam estar adaptadas, especialmente, se estamos a falar de árvores que possam viver 50, 60 anos ou mais, que obviamente estejam um bocadinho mais adaptadas ou a mistura de aves que foram utilizadas ou outras espécies que já estejam adaptadas provavelmente a um clima mais quente ou a menos precipitação, porque estar a reflorestar e daqui a 10 anos está tudo a morrer porque os níveis de precipitação não são os adequados para as espécies que foram plantadas pode também criar problemas, portanto, para mim a resposta tem que ser conjunta, não só a mitigação e adaptação como já referi todas as outras componentes ecológicas, sociais e económicas que têm que ser também vistas porque já não podemos responder só a uma ou a outra. Tem que haver de qualquer forma sempre o apoio do mundo académico ou de pessoas que estão envolvidas em projetos e que têm um background técnico bastante específico porque se nós por exemplo queremos pôr um relevado para que a água fique repetida e o relevado é em beija e queremos pôr um relevado em inglês como se fosse um jardim de Londres com espécies da Alemanha as coisas não vão correr bem portanto tem que se adaptar um bocadinho e temos que ter temos que olhar especificamente para as características microclimáticas para a região para a precipitação para muitas coisas e por exemplo aqui temos o Miguel que nos pergunta qual é a avaliação de alguns projetos como pegada ecológica pacto dos autarcas achas que são projetos é uma pergunta que não é muito é um bocadinho delicada não é assim politicamente correta mas será que são projetos meramente políticos ou de facto têm vindo a produzir algum bom resultado é assim é uma boa é uma excelente pergunta e eu diria que até muito recentemente ou até hoje toda esta componente sustentabilidade a ação climática tem sido sempre voluntária ok também quer quer fazer passar através da capacitação e de envolvimento e etc eu diria que durante os primeiros tempos foi muito político e provavelmente não havia ou competência ou capacidades financeiras ou a competência até técnica quer para fazer algo bem feito quer quando exista toda a outra componente de mudança de cultura para fazer algo que vai contra aquilo que tem sido feito pode não ser fácil ou seja há medidas que são fundamentais como por exemplo o recuo das populações das zonas costeiras que vai ser muito difícil manter é uma decisão política altamente não popular no entanto ela tem que ser criada ao longo do tempo para ser feito e eu creio que muito destes temas tem estado a entrar na gíria popular na percepção de que já não é possível portanto não estamos a falar de ser contra o pescador que tem a casa perto do mar e etc não vai ser mesmo impossível manter a proteção destas zonas e portanto temos que falar sobre como vamos localizar para onde agora essa conversa tem que começar acertida porque para mim deve ser feita de uma forma participada porque é na conversa que nós conseguimos perceber não só o ponto de vista do outro perceber que o outro percebeu também o nosso ponto de vista mas que é nesta tensão criativa que nós conseguimos encontrar realmente uma terceira alternativa criativa que responde às duas questões e até pode ter mais benefícios portanto voltando à pergunta do Miguel creio eu eu acho que é como aqueles crescimentos exponenciais ou seja mesmo que a gente vá aumentando a capacidade e a implementação quase não se consegue ver no gráfico e eu creio que estamos a começar no aumento exponencial de consequência porque já temos as várias escalas internacional nacionais regionais locais a academia as ONGs a população civil já todos estamos muito cientes desta questão muitas vezes com entradas diferentes com preocupações diferentes agora e eu sei que isto vai ser desafiante durante o Covid e mesmo do pós-Covid que é tem que ser uma resposta comunitária a grande parte dela vão haver outras que vão ter que começar a ser impostas de uma forma também algum top-down mas devem ser bem feitas caso contrário pode não resultar tão bem relativamente à questão financeira e sabendo nós estamos a entrar num período de crise já aconteceu antigamente e em vários países existe atualmente moedas alternativas cujo objetivo era mesmo ultrapassar estas limitações financeiras da moeda corrente por forma mesmo a potenciar ações que podem ser executadas sem haver a moeda digamos se houver um colapso financeiro etc e eu creio que muitas das ações vão ter que ser implementadas com ou sem dinheiro para proteção quer das comunidades humanas quer todas as outras comunidades de quem nós dependemos e eu aqui gostava de dizer que é muito importante para mim que os três pilares da sustentabilidade vamos assim chamar agora temos sete objetivos ao meio sustentável a ecologia a parte social e a económica eles não são pilares eles são sobrepostos ou seja nós temos a ecologia que tem que ser mantida e os ciclos naturais e a biodiversidade nos quais o sistema humano depende e thrive e floresce e depois temos um sistema económico que devia fomentar a regeneração neste caso porque precisamos quer do sistema ecológico quer do sistema social e não serem vistos entre competir entre eles é algo para mim ainda por cima sendo biólogo não faz sentido mesmo do ponto de vista teórico Obrigado vamos ter que ir já acabando com as nossas perguntas ainda há várias e eu queria só fazer um comentário final de várias perguntas interessantes que estão relacionadas principalmente sobre relacionadas com avaliação como é que avaliamos temos técnicos suficientes nos municípios eu acho que a última parte da tua intervenção da tua última conversa é muito importante não podemos falar só de técnicos municipais técnicos do ambiente engenheiros também há pessoas que têm uma horta pessoas que têm uma quinta pessoas do âmbito académico pessoas do âmbito social cooperativismo não podemos focar-nos só exclusivamente no mundo da política local há muitas facetas acho que não é não é uma coisa que se ouça muitas vezes quando falamos de alterações climáticas Gil obrigadíssimo pela tua intervenção só te deixo mesmo uns segundos e me dá agradecimento se quiseres sim gostava muito de agradecer e muito trazer esta questão de que é o sistema complexo e portanto temos que lidar com esse sistema complexo no entanto é possível porque toda a vida desde há 3.8 milhões de anos que a vida cria complexidade e cria condições para mais vida e nós somos um elemento vivo deste planeta e portanto usando os princípios da vida da natureza nós conseguimos resolver várias destas perturbações nos ciclos temos é que fazê-lo de uma forma coerente pensada e em conjunto e pronto e eu diria que é desta forma que me despeço e muito grato à Zero por estar a promover estas reflexões e contem comigo Obrigado Gil mais uma vez bem chegamos ao fim desta meia hora de bom ambiente falamos de muitas coisas se quiserem informar se quiserem ler podem ir às redes sociais podem ver no Google há muitas coisas a acontecer no mundo na Zero tentamos na nossa forma de trabalhar tentamos tratar de alguns dos problemas podem ver num site podem contribuir podem associar-se por somente 5 euros verão que há muitas coisas que se podem fazer desde a nossa casa desde a nossa cotidianidade portanto quero agradecer-vos a todos pelos gestos que se fazem cada dia e um destes é ouvir estes dois malucos que falam aqui meia hora sobre coisas um bocadinho complexas ainda por cima a esta hora do dia e espero que tenham ainda paciência para ouvir muitos webinars que vai haver daqui ao fim do ano 2020 e mais outros que virão no próximo ano pronto se mais tempo se mais demora quero agradecer-vos a todos boa noite e aí e aí Obrigado.